Às vezes a gente se pergunta, né, o que é a felicidade, o que é o sucesso? Olha só que loucura, tô aqui na rodoviária de São Paulo, tem um senhorzinho logo aqui atrás, aqui tocando uma música linda, ele tá ali, hoje eu tô aqui há uma hora ouvindo ele, simplesmente é mágico estar aqui, são desde as sete da manhã aqui ouvindo ele, e ele tá ali curtindo a vida dele, curtindo o mundo dele, totalmente presente no que ele está fazendo, e eu te pergunto, o que é felicidade pra você? O que é sucesso pra você? Ontem conversando com um aluno, muito emocionante ontem, quando eu fiz um divã com o Daniel Sena às dez e meia da noite, na padaria, e enquanto nós conversávamos, eu tive uma experiência mágica, assim, ele acha que eu ajudei ele, mas na verdade ele compartilhou experiências da vida dele maravilhosas comigo, e uma das coisas que me fez refletir foi a seguinte, o que é o sucesso? O que é a felicidade? Eu queria que você pensasse nisso. Será que a felicidade e o sucesso são aquilo que as pessoas acham que você tem que ter? São aquilo que as pessoas acham que você tem que ser? Ou a felicidade e o sucesso é aquilo que você quer ser? A felicidade, ela está fora ou ela está dentro de você? E se você pra todo mundo tem sucesso, mas pra você mesmo você não tem? Já provou pra pensar nisso? E se pra todo mundo você é um modelo, enquanto pra você você é um fracasso? O que que importa nessa vida? Ser para os outros? Ou ser para você mesmo? Deixo pra você essa reflexão, enquanto eu curto essa música maravilhosa aqui. Numa manhã de sábado em São Paulo. Coisas que só tem em São Paulo, né? Piano em plenas sete horas da manhã. Amo muito isso aqui. Beijo no coração, meus queridos.